Essa é louca em uma bandinha É de trevagem, é de treco Vixe que não é o Guazzarichi Os boys passam batido, dando um ratatata Os pretinhos da favela, não pode passar Se não afirma, para a sua produção Máquina movida de corrupção Dizem que a polícia é pra nossa proteção Mas de pouco em pouco exterminam o povão Eles são treinados para nos exterminar Com rondas ostensivas, tô guias a guiar Eles querem um sistema opressor Só trazem segurança pra madame e pro doutor O treinamento policial é uma lavagem cerebral Eles pensam que são gente e nós somos animal Invadem a favela sem pensar nas consequências Lá eles imprimem toda a violência Não respeitam crianças, idosos, ninguém Com aqueles uniformes se sente superman Só ficam no aguarde, malditos covardes Esperando a escuridão Desfocam na viela, sem dar explicação Eles só querem saber qual é o proceder Depois que eles te batem, quem lhes pede o ex A polícia é racista, o sistema é opressor Só trazem segurança pra madame e pro doutor A polícia é racista, o sistema é opressor Só trazem segurança pra madame e pro doutor Por isso a minha segurança é mesmo fácil É mesmo fácil Segunda-feira, manchete de jornal Mais um mortatiro por policial Eles matam mais que Rambo em filme de ação Mas na vida real, nunca acaba a sessão A espera de novo, o dia torna o império entardecer O dia vai ser bom se os gambas não aparecerem Tem que andar com o RG Senão você vai ver Se a polícia te pegar, espanta até morrer Eles tiram a nossa liberdade A nossa tranquilidade A gente anda na rua, só na cabreiragem Hitler morreu, mas o racismo não acabou A polícia segue o exemplo, espalhando ódio e dor Por isso a minha segurança é mesmo fácil É mesmo fácil O sistema é uma âncora que te leva pro fundo do mar A questão, tio, é se você vai abraçar Veja o bar, se tá hornete Cordão de ouro, mas essa não é a realidade do povo Os atrativo da vitrine te convida pra missão Colado na vitrine, longe da sua mão Ódio, mágoa, raiva e rancor A fábrica de arma está a todo vapor Aê, irmão, o estudo é proceder O básico te falta, mas a arma chega até você A polícia é racista, o sistema é opressor Só trazer segurança pra madame e pro doutor A polícia é racista, o sistema é opressor Só trazer segurança pra madame e pro doutor Por isso a minha segurança é o mesmo fácil É o mesmo fácil